O Ministério Público do Estado de Alagoas, por intermédio do promotor de justiça titular da comarca São Gerata Pera, desde o domingo 17 de junho de 2023, por volta de 8 horas, foi contactado pela autoridade policial, sendo informado do crime de feminicídio ocorrido em frente ao fórum da comarca, fato que causou grande comoção popular, tendo em vista as circunstâncias do fato praticado. Desde então, o Ministério Público vinha acompanhando os inícios das investigações e o empenho da autoridade policial em prender o suspeito, bem como também irá acompanhar até o fim do inquérito para a tomada das providências cabíveis, assim que seja concluído e remetido para que seja oferecido denúncia e irá buscar a condenação de um crime praticado, mais um crime de feminicídio que chocou a cidade de São Gerata Pera e iremos empreender todos os esforços para que ele seja condenado com todas as consequências legais.